A motocicleta foi furtada na Feira Livre no bairro Centenário. Por meio de uma ligação anônima, um policial civil que estava de plantão recebeu a denúncia que no bairro industrial na rua Parnaíba, um cidadão de nome Jonas havia escondido nos fundos de sua residência uma motocicleta C100 Bis. O policial entrou em contato com a central de operações, que imediatamente informou a patrulha. A motocicleta foi recuperada na casa de Jonas de Souza Lamas, de 21 anos. Quando a polícia chegou ao local indicado, Jonas estava montado em uma motocicleta Honda CG150 de cor vermelha, placa NBY4279 de Rolim de Moura. Ao checar o referido veículo, foi constatado que o chassi encontrava-se raspado e a placa pertence a um veículo C100 Bis, ano 99 furtada no mês de abril deste ano. Foi feita a busca nos fundos da residência de Jonas e dentro de uma despensa, foi encontrada a bis furtada a poucos instantes. O agente recebeu voz de prisão e os policiais encontraram no bolso da calça de Jonas uma chave de motocicleta e, ao ser questionado sobre a origem dos veículos, ele confessou que furtou e teria trocado as placas. A moto Titã 150 teria sido vendida pelo valor de mil reais a um cidadão dono de uma loja de móveis novos e usados no bairro Cidade Alta. Ele ainda questionou que a moto vermelha foi adquirida em uma oficina proveniente do leilão do Detran. Quanto à bis furtada, segundo a polícia, ele já havia feito contato com o dono da loja de móveis usados do bairro Cidade Alta, o possível receptador, conhecido como Cláudio. O valor seria acertado na hora da entrega. A polícia suspeita que Jonas de Sousa Lamas esteja envolvido a outros furtos.